Bem-haja, doutora Maria Alice Mabota, pelo seu trabalho e sua coragem e força. O país perdeu uma grande ativista dos direitos humanos, disse o vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Filmon Suaze, que participou no Passos do Conselho Municipal de Maputo, no velório de Alice Mabota. Os restos mortais da destacada defensora dos direitos humanos foram a enterrar nesta quarta-feira, no cemitério de Jengen, em Maputo. Hoje, testemunhamos e nos despedimos de uma figura incontornável na luta pela causa dos direitos humanos no nosso país, e não só. Como dizer adeus a uma batalhadora acérima e defensora da legalidade e da justiça, que venceu vicissitudes da vida e suplatou vários perigos que atentavam contra a sua própria integridade, das pessoas que a acompanhavam perante aqueles que não percebiam o papel que ela levava a cabo. A sua partida deste mundo deixa um enorme vazio nos nossos corações, sobretudo nos seus seguidores, que se inspiram sempre no seu legado em prol da defesa dos direitos humanos. A doutora Alice parte num momento singular da nossa história, numa altura em que forças estranhas dos interesses dos moçambicanos procuram colocar um travão à nossa marcha rumo à paz e à nossa emancipação econômica e social. Membros do governo, da sociedade civil, advogados e diversas personalidades familiares prestaram a sua homenagem num adeus à Alice Mabota, que perdeu a vida na África do Sul, vítima de doença. Querida mãe Alice, é com muito pesar que dos nossos corações saem palavras de despedida. Não conseguimos ainda acreditar que não deveremos mais, se não em nossos pensamentos, sonhos e lembranças. Partiste para outra glória. Deixas em nós um vazio e uma dor enorme. Sozinhos não teremos portas para suportar a dor nos dias que virão. A advogada e defensora dos direitos humanos em Moçambique nasceu em 1949 em Maputo. A proposta do Rosário é um vazio e uma dor. A proposta do Rosário é um vazio.